Sempre quando chego em casa Preciso quer adivinhar onde foi que andei Se eu falo não acredita, mas se eu não falo já me compliquei Eu fico dizendo a ela que meu coração não cabe mais ninguém Mas pelo sorriso dela, acho que ela pensa que eu tenho uma arém É aquela velha história de achar que os homens são todos iguais Nem ela mesmo acredita na sorte que tem, aí já é demais Ela é feliz, mas sempre finge que não é Pra ela é muito importante ousar de vítima Ela é feliz e adora me ver confuso Mas lá no fundo ela sabe que é a única Chama, vai! Eu fico dizendo a ela que meu coração não cabe mais ninguém Mas pelo sorriso dela, acho que ela pensa que eu tenho uma arém É aquela velha história de achar que os homens são todos iguais Nem ela mesmo acredita na sorte que tem, aí já é demais Ela é feliz e adora me ver confuso Mas lá no fundo ela sabe que é a única